Bom aqui, mais um vídeo no canal Escolhi e Opinei e hoje nós vamos ver um pouquinho mais do unboxing, né, da capinha que eu comprei aqui para o iPhone 13 Pro, aqui em mãos, né, tá com essa transparente aqui que tá bem cardida aqui. Eu já tenho umas aqui, só que é para o 13 Pro Max que tá gravando aqui o vídeo. Eu tenho essa daqui que eu não comprei na Shopee, tá, na Bansky, mas é muito cara, tá, muito cara. Eu tenho essa outra aqui, essa daqui é a Zucirra, você pode até ver aqui, ó, que tá meio... Não sei se vai dar para ver no vídeo, mas já tá meio cardida, da Bansky. Aqui eu tenho outra da Bansky, essa cinza aqui, justamente que eu vou fazer o comparativo com essa daqui da Shopee. Por quê? Algumas pessoas pediram, ah, mas você podia ter feito o comparativo da Bansky e da Shopee, mas da mesma cor para a gente ter uma melhor noção. Por isso, então, vou fazer um unboxing dessa aqui e vou mostrar, né, o comparativo para você. Olha só, do lado aqui, ó, cinza, né, do que seria o cinza da Bansky e o cinza do iPhone. A tonalidade da capinha da Bansky é bem azulado, né, não é tão cinza igual o 13 Pro aqui, não. E aqui nós temos uma da Shopee. Lembrando que eu vou deixar o link da Shopee aí abaixo, porque é bem mais em conta e é praticamente a mesma coisa. O que muda, né, são só alguns detalhes, olha só, o que muda são alguns detalhes aqui dela. Só tem uma bordinha aqui, na Bansky não tem. O vidro aqui da Bansky, né, a traseira aqui suja mais, mas é mais parecido, digamos, com o do iPhone, que essa daqui é fosca, né, tanto se é pesquisada, o link que eu vou deixar na descrição, ela é fosca, aí não é brilhante, igual no caso aqui da Bansky. Lógico, a pegada aqui é um pouquinho melhor da Bansky, né, a qualidade aparenta ser melhor assim, mas não é nada que, nossa, que diferença que vale o preço ser três vezes mais cara, né, acredite. Essa daqui é três vezes mais barata do que essa daqui. Enfim, vamos ao que interessa, que é fazer o unboxing da capinha, então, para a do 13 Pro, que só tem uma de plástico até então, e as capinhas que eu tenho atualmente são só para o iPhone 13 Pro Max. Olha só, aqui então nós temos aqui a G-Glass, comprei na Shopee, iPhone 13 Pro, tomei até um susto agora porque a caixa é grande, parecendo que é até a do 13 Pro Max grande também, grafite black, olha só. Vamos abrir aqui então, para colocar logo no iPhone 13 Pro, que ele está sem nenhuma película, olha só que show. Gostei, deixa eu ver se está sujo aqui. Acredito que não esteja sujo, ele já vem com o, digamos aqui, essas películazinhas aqui na frente. Olha o detalhe aqui também, olha só. Vamos comparar aqui a cor, olha só. É uma tonalidade, parece que é meio azulado também aqui na capinha da Shopee, mas se eu soubesse que ela era bonita assim, digamos, essa cor, eu teria comprado para o iPhone 13 Pro Max. Ah não, mas eu já tenho, olha o vacilo. Vamos fazer o comparativo aqui, eu teria comprado o da Shopee para ele. Olha só a tonalidade aqui, como que a capinha da Benski, ela é mais para um tom de azulado do que de realmente cinza, né, igual a que está mostrando aqui, até mais embaçado, né, fosco realmente, não suja tanto, olha só, não suja, ó. Colocando a mão úmida aqui, minha mão está suada, que eu cheguei agora há pouco. Olha só agora, ó, como que embaça, está vendo? Acredito que dê para você ver aí como que embaça bem mais aqui na Benski. Tem uma, assim, uma aparência de mais premium, né, porque é brilhante e tal. E vamos colocar aqui então, lógico, eu vou tirar e vou limpar o 13 Pro, porque olha só como é que está cheio de poeira aqui. Acredito que esteja focando, né, é bom e interessante deixar limpinho, né, para não atrapalhar na questão da qualidade da foto. E ter cuidado também aqui na hora de colocar no iPhone para não arranhar essa lateral aqui, porque a linha dos Pros é fácil de arranhar. Olha só que top, encaixou perfeito. Ó, muito bom. Deixei no não perturbo aqui para não perturbar mesmo enquanto eu estou gravando o vídeo, mas a pegada é bem melhor e bem mais confortável, né, do que do 13 Pro Max e também, principalmente, em comparação com essas capinhas aqui que eu comprei na Shopee, que eram de R$5,00 aquelas transparentes que ficam amarelas, assim, em questão de meio mês, né. Já fica toda embaçada, suja e essas quinas aqui machucam a mão. Outro ponto que eu queria dizer aqui, ó, que às vezes eu acabo enjoando aqui dessas proteções aqui na frente da câmera, que isso, querendo ou não, em minha opinião, acaba, pode ser que atrapalhe, né, na qualidade do vídeo, é quando acontece, assim, de ter reflexo, né, virar para um dia claro, assim, sol, dia de sol, pode refletir nessas lentes aqui e acabar atrapalhando, né. E também parece que suja mais fácil, é um vidro, parece de baixa qualidade isso aqui. Tanto que, olha só, essa daqui que eu estou utilizando no iPhone 13 Pro Max da Benski aqui, eu não sei nem onde está mais essas lentezinhas aqui, porque eu já joguei fora e uso ele sem a proteção das lentes. Apesar que, eu vou dar um, vou falar aqui um pouquinho da experiência que eu tive, esse iPhone 13 Pro Max eu caí de bicicleta e ele foi dessa forma aqui, estava com a capinha, né, ele estava aqui dentro, lógico, na capinha, e ele fez assim no chão, saiu deslizando assim. E quando eu olhei aqui atrás, arranhou as lentezinhas também. Por isso eu até tirei dele e não coloquei de volta. Mas ele está com a capinha verde aqui agora da Benski e ele, no caso, está sem também essas películas aqui, está sem essas películas aqui, está dessa forma aqui, porque, em minha opinião, acho que atrapalha um pouquinho essas películas. Quer usar? Usa. Eu vou deixar um tempinho no 13 Pro aqui, porque ela está limpinha e tal, vou ter que higienizar, né, porque está com um pouco de poeira, na verdade, e aí eu vou deixar. Dá um aspecto de mais bonito, né, fica mais bonito aqui, essas bordinhas pretas aqui, parece que o módulo de câmera está um pouquinho até maior. Mas, enfim, se você gostou, olha só, cerca aí de 30 reais, às vezes vai em cerca de 20 e poucos reais ainda quando tem a promoção. Bem avaliado, bem vendido, gosto da qualidade dela, porque preenche certinho, olha só os detalhes do iPhone aqui, a saída de som, carregamento, olha só o botão macio, tá? Não é aquele botão ruim de se apertar duro. Aqui, ou do seletor aqui, ok, tem um buraquinho aqui para você colocar em silencioso e tirar. Tem os botõezinhos aqui também confortáveis. Então, é uma capinha que é bem interessante, né, pelo preço dela que você encontra na Shopee e não é tão cara assim. Faz o teste aí, compra uma, adquira uma e vê o que você acha. E aí E aí E aí E aí E aí